10, 9, 8, 6, 6, 7, 8, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 Amém. Quero que vocês comportarem assim. Por vocês, vamos falando de uma vez. Pulada da correca aí no chão. Tantando alegre dentro dessa canção. Por vocês, vamos falando de uma vez. Pulada da correca aí no chão. Tantando alegre dentro dessa canção. Amiguinha, hoje é hora de me ir em casa. Estamos esperando só você chegar. A felicidade, a vontade e o amor. Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Quero que vocês comportarem assim. Um, dois, três. Vamos falando de uma vez. Pulada da correca aí no chão. Tantando alegre dentro dessa canção. Um, dois, três. Vamos falando de uma vez. Pulada da correca aí no chão. Tantando alegre dentro dessa canção. Certo. Todos no pulando. Gritando. Certo. Todo mundo correndo, correndo, correndo. Estada. Morrendo. Abre a alma! Chora! Vula! Viva a ché! Vou dar a 23. Um. Um. Três, quatro. Tris. Seis. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia pra você baixinho, pra você baixinha Você que acredita no amanhã, você que tem esperança Que amanhã vai ser simplesmente melhor do que o hoje, do que o ontem Ótimo, 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 ótimo Isso mesmo, não perca esperança, não perca fé Você deixa de ter esperança, deixa de ter fé O que vai acontecer, né? Todo mundo que baleleu, não dá, não dá, tem como Então não esqueça de sonhar, tenha fé e acredite no amanhã melhor Só assim a gente vai poder ter, tá? E eu sei, que hoje vai ser melhor do que ontem, do que ontem, ontem, do que hoje Porque, ó, a gente tá começando juntos essa semana Vamos começar com pé direito, segunda-feira é dia de ginástica Dia de atações, de brincadeiras, de sorteios, de muita música Muitos baixinhos, muita coisa gostosa E se você tá afim, tudo isso vai ter um colorido diferente É só você querer, tá? Pro meu baixinho, que mora em qualquer lugar Qualquer lugar Deixa fazendo o que tiver, fazendo aí numa boa Olha pra frente agora que eu tô aqui, ó, no teu vídeo E tô muito afim de brincar contigo Olha pra mim Muitos beijinhos pra você Chega mais perto, aumenta o som porque Tá na hora de brincar Olha o som da bruxa aí, gente Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, 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 pule, pule Vem bolando e separa Dá um pulo, vai pra frente De beijinho, bata atrás Quem quiser ficar, faz me sentir Pode ver, se vai gerar E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da chucho Que vai dar do seu alô E lá, e lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí E se tá na hora de brincar, que tal você que tá acordando agora Já começar a acordar a sua criança, se desfixando, pulando da cama Você que nem eu, que faz primeiro com o pé, depois do outro Ah, sai logo, sai logo Levanta doidão, hoje levanta, tem muito afim de brincar Vamos fazer que o nosso dia é diferente do normal, do que como a gente faz Quando a gente acorda, a gente acorda, vem com aquela coisa meio moleza, assim Se despreguiça, dá uns pulinhos Fala bom dia, bom dia pra quem tá do teu lado Se tá tão muito ao lado, bom dia mãe, dá um beijo pra teu amigo, tua amiga, tua irmã Fala bom dia, se você gosta, fala que você gosta Abraça, vira uma boa Vamos começar o dia diferente, diferente, com positividade na cabeça e ser melhor Muito melhor E pro meu baixinho, que tá do outro lado aí, ó Me olhando, esperando que eu te mande um beijo especial Um beijo bem carinhoso Muito gostoso esse beijo Só foi pra você que tá fazendo anos hoje Você que nasceu hoje Você que tá fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte, quarenta, cinquenta, oitenta, noventa, cem anos E tá assistindo o nosso show Muita saúde, muita felicidade, surpresas lindas E esse parabéns é todinho seu Parabéns Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente Cante novamente Cante novamente Que a gente festa e vinte É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rápido Maisinha, 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 maisinha Hoje vai ser uma festa Bonho e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber De felicidade, amor e coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede fim Parabéns Olha gente, que coisa bonita Que lindo Bem, a flor é minha, mas eu vou repartir com você A beleza dela, olha Pode olhar, viaja Olha que coisa bonita Aproveita, curta Numa bolha, como é bonita a natureza Muita gente tá destruindo Mas enquanto a gente ainda pode olhar e curtir Vamos olhar, né? Oi Obrigada Outra, outra flor Obrigada Então, baixinho Você que tá aí do outro lado E o nosso dia vai ser simplesmente o máximo Porque você quer Não esqueça de se alimentar, tá? Sim, claro Aham, você achou que eu ia esquecer, né? Que isso, compadre, comadre? Ó, o dia, sem o que se alimentar Começa a ficar estranho Você começa a ficar com dor de cabeça Começa a ficar fraquinho Aí se você começa a ficar fraquinho Você não vai ter vontade de fazer ginástica comigo Não vai ter vontade de fazer nada Aí você começa Hey, claro que você cai na cama E vem a tal da injeção, do remédio Tem graça isso? Puxa, você podia enfrentar um biscoitinho Um cafezinho Com giz, com manteiga, numa boa E dá-lhe energia pra dentro E dá-lhe energia pra dentro E se você tá afim de botar as energias pra fora também Sim, claro Com alguém Alguém Que tá agora na sua frente Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem que tem Vem, 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 vem 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 E o mel faz bem e dança mal Tem milho, tem, tem leite, é E o mel faz bem e dança mal Bom dia, não se esqueça do café Manteiga com biscoito, bom que é Almoço como seu beijão, arroz E deixa sobremesa pra depois De tarde vem o lanche, que beleza Tem bom chocolate e vitamina Guardei na geladeira uma soceira E se quiser comer sem gelatina Tem que beber até, tem um café Tem que ter maçã e não tá bom Tem milho até, tem leite até E o meu café e não tá bom Tem que beber até, tem um café Tem que ter maçã e não tá bom Tem milho até, tem leite até E o meu café e não tá bom E olha só o que nós vamos ter hoje Nós vamos ter morais moreiras Moreiras, moreiras não, moreira Nós vamos ter metralhas Nós vamos ter brincadeiras Muitos sorteios, muita coisa gostosa vai pintar Eu queria agradecer os responsáveis por estarem aqui no nosso show E se estiverem afim de falar comigo, na boca do povo aqui, tá? Pode reclamar, pode falar coisas boas Pode mandar recados, numa boa, viu? Super beijo com vocês Espero que vocês se dividem no nosso show Obrigada por terem trazido o meu baixinho Posso convidar vocês pra dançarem com a gente? Posso? Por favor, levantem E você de casa, que tá no sofá Levanta e começa Com a palma, vamos lá Tá na hora, tá na hora Tá na hora de quê? Tá na hora de brincar E pula, e pula, e pula, e pula Pula, pula, pula Tomi Tem bolas, não tem para Tá o povo vai ser bem Bom dia, Brasil Bom dia, bom dia Brasil Bom dia, Brasil É a turma da Xuxa Se mandando o meu alô Tá na hora, tá na hora Tá na hora de querer Tá na hora de brincar Figura Olha a Xuxa em cena ali, gente A Xuxa em cena ali, não é a mais hora Em cena Tá, gente Não pense em coisa Não precisa pensar Pensa Ih, nojenta Sotaque, amor Mas tem mais voz Tudo bem Tudo bem Gente, amo Gente, amo de casa Vocês que estão aí do outro lado Estão afim de fazer ginástica Tá chegando a hora Hora de mexer tudo, 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 tudo Se você também não tiver afim de mexer tudo O que que eu posso fazer, né? Nós vamos mexer aqui Vamos nos divertir aqui E eu convido a vocês Estão do outro lado Estão afim também de se divertir A fazer com a gente, tá? Vou pedir pra você tentar ir até o final Vai Não desiste não Que você vai conseguir Eu sei que é um desafio Mas você é o máximo Você vai conseguir Vamos lá Senta no chão Empurra o sofá Empurra pra um lado Procura o lugar Ai, Michael Empurra o lugar E vamos nessa Pé pra cima Pé pra baixo 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 Pé pra cima Agora Brigou Abriu Sem dobrar o joelho, hein? Brigou Abriu Brigou Abriu Agora Olha, eu tô fazendo a música lá só Hoje eu vou ficar Vamos lá Então agora a gente vai abrir E vai fechar E vai abrir Até onde pode E vai fechar E vai abrir E vai fechar E vai fechar Tem a mão A mão aqui, ó Pra cima Cruzou os braços E bumbum pra frente Bumbum pra trás Bumbum pra frente Bumbum pra trás Agora vamos usar a imaginação Vamos fazer de conta que nós somos uma borboleta Pode escolher a cor da borboleta Pode escolher a cor da borboleta A gente vai dar um burro rasante Vamos dar um borboleta Senta aí borboletinha Senta Passe Passe o ginástica Passe Vamos lá Voando Voando Olha o burro rasante da borboleta Olha o burro rasante da borboleta Agora que a gente já mexeu com as pernas A gente vai mexer Já mexeu com o bumbum A gente vai mexer com a barriga, tá? Pra mexer com a barriga Vamos desenhar uma corda E vamos subir e descer nessa corda Vamos lá E pra descansar agora Vamos desenhar uma cadeira Vamos botar os pés em cima da cadeira Dobrar os braços E descansar nessa cadeira Ah, não vale assim Tem que soltar aqui, ó Não pode encostar no chão Ok? Agora a gente vai mexer a barriga A gente vai mexer o ombro De qualquer jeito Pra qualquer lado Em qualquer lugar Mas não para Mexendo os braços agora Vamos lá Agora a gente vai mexer o braço E vai mexer a cabeça, tá? Falando sim Sim, para quê? Pra vida Amor Justiça Pra Xuxa Obrigada Pras paquitas Pra turma toda Hã? Pra natureza Pra amizade Pra natureza Já falei Pra amor Tá? Pros paquitas Pros paquitas Pra família Pra família Pra amor Eu já falei Pra mim Eu já falei Pra alegria Pro show Pro nosso show Pra liberdade E os pichinhos E os pichinhos E os pichinhos Pros paquitas Eu já falei Pra mim Eu já falei Então vamos lá Não, beijo Sim, beijo Agora eles vão falar Não Não pra quem? Pra droga De cigarro Miséria Bebida Violência Cigarro Eu já falei Mentira Ladrão Não Não sei De que Pra briga Pra morte Pra inveja Doença Ah, pra maconha Pra droga Pros bichinhos Desmatações Desmatamentos Vamos lá então Então não Dez vezes Quando a gente vai mexer Com o pescoço A gente vai mexer Com o rosto Chega o rosto É o seguinte A gente mexe Com os olhos Para cima Os olhos Para um lado Os olhos Para outro lado E para baixo E a boca Depois Depois a gente vai mexer Tudo junto Então vamos começar Com o olho Olho pra cima Olho pra um lado Olho pro outro lado Olho pra baixo Olho pra cima Olho pra um lado Olho pra outro lado Olho pra baixo Agora a boca Boca pra cima Pro outro lado Pro outro lado Pra baixo Pra cima Pra um lado Pro outro lado Pra baixo Agora eu já fico o olho Agora abre a boca Mexa os bichechos Mexa bastante O que não é o que não pode ser 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 que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não é o que não é o que não pode ser que não é o que não é o que não é o que não é o que não pode ser que não é o 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 Pescoço, mexa tudo, sentado, mexendo, vamos lá. O que, o que, o que, o que. Agora a gente vai levantar devagar, bem devagar, tá? Bem devagar E se tudo tivesse em câmara lenta Tudo em câmara lenta Levantando Devagar Vem de casa, comigo, hein? Levantou devagar Respirou fundo Echicou o braço Tudo que a música pedir Vamos lá Pulando no lugar Não peço lá Pulando Chutando Pula, 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 pula Inspire, expire Pra na hora de aquecer Coluna bem reta Gosto muito de você Correndo, parado Fique no mesmo lugar Fazendo relógio Para o santo Vambora, bastinho Cabeça, pescoço Para frente e para trás Esquerda, direita É assim que a gente faz De braços abertos Vem que Cristo Que o Cristo redentou Pra cima Pra baixo Tanto mundo Vambora Vambora Mudando, parado Tanto mundo É assim que a gente faz Se eu posso olhar Você pode chegar Voltou Você pode mudar Você pode chegar Você pode malhar Você pode mudar Você pode mudar Tá tendo mal Tá tendo mal Tô tendo igual Vai se sentando Pode mudar, pode mudar, é triste Pode manéar, pode manéar E safar, vai, 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 vai Fular, vinha Barriga, fracido, crenadura sem dobrar O dedo no pé, sua mão tem que chegar Relógio, respiro, gostosa, espantão A gente, juntinho, bate, bate, pô Pulando! Correndo de lado, do outro Correndo no mesmo lugar Correndo, correndo, correndo Vambora, barra, barra, barra Você pode chegar, você pode mudar E arro Você pode chegar, você pode masar Não pode falar nada, não pode abrir o olho Quem falar alguma coisa comeu todas as porcarias do mundo Conta até três, hein? Um, dois, três Você quer fazer mímica? Mas não é boa, não é assim como eu fiz assim de brincadeirinha Numa boa, vestindo a roupinha, numa legal Então faz o seguinte, você telefona pra gente Marca numa boa e vem mostrar seu trabalho aqui de mímica Ou cantando mesmo no gogó Mostrar seu trabalho de dança Precisa de um papelzinho chamado Alvará, tá? Mas liga pra cá que as pessoas vão te explicar como é que você faz, tá? Procura o Beryl, ou então a Eliana Alguém da produção que eles vão te explicar E o nosso telefone é 5592122 Maravilhoso o telefone, né, gente? O rima 5592121 Que voz brinda, adoro a gente agora E olora nojenta É horrível É horrível Vamos fazer aqui agora na boca do povo Vamos ver quem quer falar comigo Começa com o pai Começa com o pai então Vamos lá então Oi, conhece o seu nome? Jorge Tudo bem, Jorge? Eu trabalho na Pai Conhece a Pai? Conheço Me pedir ajuda Só você pode ajudar a gente Senão a gente fecha Bota 530 excepcionais na rua Se a gente não contar com a ajuda dos outros Da comunidade Do governo a gente não conta Por quê? O que que houve com o negócio? Falta de verba Falta de verba? O governo não paga em dia Não reajuste de acordo com os salários Então A quem a gente vai recorrer? Só o povo É o povo, é o único que salva a gente Então tô aqui apelando Sei que você pode ajudar Seu programa é um sucesso Qual é o telefone Para as pessoas que estão a fim de ajudar? 254-7993 Isso é no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro 254-7993 254-7993 Fala com quem lá? Qualquer pessoa Diz que quer ajudar Que a gente faz o resto 254-7993 7993 São 530 crianças Todas excepcionadas E ajuda como é que é? Uma pequena ajuda? Qualquer quantia? Qualquer quantia Ser sócio Adotar um excepcional Tá entendendo? Adote um excepcional Contribua Como seria a adoção de um excepcional? A adoção excepcional Seria ser sócio Você paga uma quantia por mês Pra ajudar aquela criança E ajuda a pai Então você tá contribuindo Com a criança e com a pai Evita dela ir pra rua E a pai fechou as portas E isso pode ser feito Por pessoas que moram Em qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil Só entrando em contato Nesse telefone Só entrando em contato com a gente E uma pequena quantia Ou pagando por mês uma quantia Ela ajudaria Exato, como sócio Mensalmente E se ela não quiser ser sócio? Ela contribui com valor Com ajuda O que quiser Ajuda como você disse Pode ser alimentação também Roupa Pode ser alimentação Material escolar Material de limpeza Pra instituição Hoje A ajuda necessária Pra qualquer pessoa Nesse país É só financeira Infelizmente Mas a pessoa pode doar com qualquer coisa Que bom Tá bom? Vou repetir o telefone de novo 254-7993 254-7993 254-7993 Rio de Janeiro Tá bom Obrigado Valeu mesmo Vamos uma segunda aqui Opa Qual é o seu nome? Marcia Tudo bem, Marcia? Tudo bem E aí? O que você manda pra mim? Um beijo Pra você Pra suas paquitas Obrigada Pra minha mãe que tá aqui Pra Flávia E pro meu pai Que não tá muito legal de saúde Mas ele vai melhorar Com a ajuda de Deus Tomara Um beijo Um beijo pra ele por mim, tá? Mandarei Obrigada Oi, outro pai? Oi, Ulisses Tudo bem, Ulisses? Tudo bem Nós vamos trazer a nossa solidariedade Opa Vamos trazer a nossa solidariedade Sabendo que você já está Com uma agência de turismo Você não falou nada Mas a gente já descobriu Eu sou da Trem Brasil Opa Vim trazer a nossa solidariedade E desejando a você muita sorte Muito obrigada Muita tranquilidade mesmo Ai, que bom Obrigada Um abraço pra você Um beijo Um super beijo pra você também Obrigado Que bom Fiquei feliz, viu? Obrigada mesmo Pega ele pra mim, por favor Se tu deixa o cartão Obrigada Oi Tudo bem, Ulisses? Tudo? Eu não vim falar em nenhum De nenhuma empresa, não Mas eu vim falar em nome De todos os altinhos Médios altinhos Que nem eu Qual é o teu nome? Otávio Tudo bem, Otávio? Já falei com você no telefone Outro dia Ah, é? Eu vim falar o seguinte Que volta e meia A gente lê no jornal Críticas assim Seudo-intelectuais Sobre você E eu acho isso De uma Sei lá De uma pobreza tão grande E eu leio E eu leio E fico observando Eu não me considero Uma pessoa burra Eu faço duas faculdades E eu fico observando O bem que você faz A um monte de crianças O bem que você faz A tanta gente E o pessoal fica no jornal Com inveja Criticando-se Me irrita Então eu quis falar isso Pra você hoje Puxa, Otávio Ó, hoje eu ganhei o dia Hein, gente Muito obrigada Você não é só bonito Por fora Por dentro também Obrigada Eu queria aproveitar E mandar um beijo Pra uma menina Chamada Jampolini E dizer pra ela Que eu amo ela muito Que gracinha Que amor Otávio, obrigada Oi, vó Opa, tem duas Oi Eu vim aqui também Pedi pela pai Mas que eu tenho Um netinho lá De graça E eu queria Que você Fazer o mesmo apelo Que o rapaz fez Tá bom Como ele já fez o apelo Eu só estou aqui Pra ele voltar É bom relembrar Obrigada, querida Obrigada, senhora Um super beijo, pessoal Espero que você se divirta Aqui no nosso show Muito obrigada Oi, Xuxa Oi Eu trago um abraço Muito grande pra você Das crianças argentinas Eu tenho um baixinho aqui Argentino E ele adorou o seu programa Sempre que tem revistinha E tudo isso A mamãe manda pra ele E ele adora a Xuxa Muito obrigada Um grande abraço pra você Obrigada Becita, becita, becita Olha, gente Depois eu continuo falando Na boca do povo com vocês Que baratado Que bom, hein Puxa Eu fiquei super feliz agora Com a nossa boca no todo E olha Se você também tem algum recado Pra falar Você pode usar o nosso recado Coração Eu posso contar um recado Importante seu Como aconteceu da paz Gostava Que foi super carinhoso comigo Pode falar o seu recado Que a gente vai ter o maior prazer Em divulgar Ou no nosso jornal Ou no final do programa Ou no início Ou em torno da boca do povo Através Como você quiser, tá? É importante A gente liga pra gente Manda pra gente Que eu vou falar, tá? Olha Você pode mandar pela caixa postal 37.648 37.648 Rio de Janeiro Ou no nome da Marlene A nossa diretora A minha diretora Nossa, não Não traço pra vocês, não Ela é minha A minha diretora Ou então Manda a direita pra mim, tá? Então agora a gente vai ver Um super desenho Eu volto, olha Aqui, simplesmente Não Não Xuxa, acorda Parabéns, maravilhas Tô mando Desculpa Maravilha Quase que a rádio Do programa Quase que a casa Com ele Mutilo Ele Tá, 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 tá Eu fiquei Merbado Então vamos fazer Olha que vocês iam Tá, 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 tá Então saem Temos a Tu tá apaixonada Hein, garotinha Será, My Boy Pela vida Pelo trabalho Temos a Carolina Oi, Carol O Quase que é o nome Vassili Vassili É, tirou Do dinheiro pra ele Luiz Luiz Otávio A Marcela O Diogo E a Manuela Olha, gente Quando eu apitar Vocês vão correr Em volta da piscina E vão mergulhar Procurando Essa bolinha Prateada Aqui, ó Quem não achou A bolinha Dançou Mas dançou Interno, tá Porque, olha Vai ganhar Mixface E revistinha, tá E quem ficar Com o primeiríssimo lugar Vai ganhar Esse Vai Vem Vem Da Mimo Vamos fazer só um pouquinho Checar Segura Música Música Sou eu com meu jeitinho Jeitozinha Vamos ver quem vai ganhar O vai Vem Da Mimo Então, hein Atenção 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 Mergulha Na piscina Ali Eu vou bater Ali Ali Vai 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 Carol Ali Carol Aí Vacini Ganhou Vem Esse revistinha Agora vamos com o Diogo E a Carolina Quem vai ganhar Menino Menina Agora Mergulha Vai Mergulha Mergulha A bola Ali Ali Gente E a menina É a vencedora Esse foi o segundo lugar Bora aí O Diogo Ganhou um vai Vem Vem Mix Vem 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 Opa Vai cair Vai cair Obrigada Carol Vem 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 tem que falar, né? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Qual é seu nome? Lilian. Lilian. É. Ó, eu gostaria de falar uma coisa. Eu fiquei muito surpresa por ser bem tratada desde a entrada. Ai, que bom, Lilian. É, porque a gente lê tanta coisa ruim, gostei do jeito que o insegurança e a sua simplicidade. Obrigada. Queria mandar um beijo pro meu filho Alex, que não pode vir só tem quatro anos, pra minha sobrinha e a minha irmã Iris de Vitória. Lilian, esse negócio dos baixinhos, que tem menos de cinco anos, brevemente eles não poderão vir, viu? Ah, então tá. Falar pra eles, que logo, logo. E sobre esse negócio que até a moção falou, acho que as pessoas vão falar sempre, né? Eu acho despeito, porque eu, sinceramente, eu fiquei muito surpresa. Que bom. Aqui mesmo, tá? Obrigada. Tchau. Obrigada. Oi. Oi, Xuxa, um amor, eu te adoro. Há muito tempo que eu tava louca de dizer isso pra você. É a sexta vez que estou aqui. É a sexta vez que estou aqui. Meus filhos nunca participaram, mas eu nunca, nunca fui tão bem tratada. Sou amazonense, mas eu amo essa gaúcha. Que bom. Obrigada, viu? Um super beijo pra senhora. Muito obrigada. Obrigada. Oi. Oi, Xuxa. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Maria Luíza. Maria Luíza. Tudo bem, Maria Luíza? É, Xuxa, eu só vim aqui pra dar um beijo pra todos os meus amigos. Fala o nome deles. Ah, não vou falar o nome do meu esposo. É tantos amigos, né? Pra minha tia que vai me assistir. Meu tio que vai fazer mágica hoje aí. Tomara que todo mundo goste. Gosto. Né? Só isso. Tá bom. Um beijo. Um abraço pra você também, viu? Um super beijo. Oi, Xuxa. Tudo bem? Tudo. Eu gostaria de mandar um beijo aí pros meus amigos da escola. E, nossa, eu queria perguntar, por que aquela menina não ganhou a roupa de paquita? A Kátia? É. E a Kátia, ela ainda tá fazendo teste. Ela tá um tempão aí, já. É, o certo seria ela fazer teste e ir pra casa. Mas como ela mora aqui no Rio, ela gosta de fazer teste. Tem outras meninas que fazem teste, mas ficam sentadas ali. Elas poderiam também estar aqui, sabe? E ela pediu pra Marlene pra que viesse, pra ficar aprendendo. Inclusive, ela também... Ela tá... Ela ganhou num concurso de... Um dos sábados de desfile. E ela tem que decidir se ela quer desfilar ou quer ser paquita. Ela decidiu pra fazer o teste de paquita, né? Então, ela continua fazendo. É uma coisa que ela tá gostando. Então, quer dizer, ela tá aprendendo. É. Logo, logo, quem sabe, ou vai ser ou não vai ser. A gente não sabe, né? Que é teste em cima de teste. Mas ela tá levando o maior jeito com isso, já que ela tá insistindo, querendo aprender cada vez mais, né? Um beijão pra você. Obrigada. Oi? Alô, Xuxa. Eu sou... Alô, ela fala assim... Alô. Eu sou o Roberto e... Te acho um barato, eu e todo mundo. Quero mandar um beijo pra minha sobrinha, que ela era pra mandar pra mim, mas não teve oportunidade. E uma coisa a contestar. É necessário paquita morena. Por que não as paquitas morenas? Por que não? A gente tá fazendo o teste de paquita morena. Vem cá, entra aqui, você que tá fazendo o teste. Tem, tem. Tem, tem. Quero ver as paquitas. Morena também. E depois a gente mostra. Cadê a Tatiana também? Cadê a Tati? Aqui, 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 Xuxa. Aqui uma bonitona. Olha aqui. Tati, por favor, tira o cabelo, o chapéu. Qual é o outro cabelo dela? Vira, Tati, por favor. Essa é a nossa paquita. Grande morena. Paquita. Qual o nome dela? Paquitita. Ela é paquitita. É paquitita 2. Olha, você tá vendo que tem os fios dourados aqui? Foi a louca que passou oxigenada. Não pode. A gente brigou com ela, não adiantou. Ela quis. É? Não é? Mas também tá bonitinha. Não foi? Tá vendo? Olha a cor dos olhos dela. Olha que bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. É o que? Azul, verde, giza. Castanhos, castanhos. É bonita, é bonita. É, então, não fala não. As morenas também tem que dar um espaço. Isso mesmo, tá certo. Um beijo. Ó, ela tá fazendo teste também de paquita, uma morena. Tá morena também? Tá, né? Tudo bem? Tá bonita, tudo bom. Viu? Gostei, bacana, bacana. Ó outra morena aqui, bacana. Tá cheio de morena e loura bacana. Parabéns, Juxa. Tá bom. Oi. Oi. Eu queria te dar parabéns. Eu queria te dar parabéns pela força que você tem. E te dar uma força pra ver se pode fazer alguma coisa pelo menor abandonada. Com essa tua garra, essa tua garra que você tem, eu acho que eu posso conseguir mais coisa ainda. A gente vai tentando, aos poucos, né? Porque também isso não é um problema xuxial, é um problema social, né? Não, não. Mas a gente vai tentando, o que pode. Obrigada, tá, gata? E agora, vamos fazer a brincadeira, bola na bola. E temos aqui o Bruno brincando com o Marcelo e uma Monique brincando com a Luísa. Quando eu apitar, vocês vão botar a bola lá naquela menininha lá que tá de perna aberta. E vocês, gatos, a bola aqui, ó, tá? Não vale botar a bola pro alto e nem tampouco deixar a bola lá fora do campo. Se ela for pra lá, traguem aí e ponham no menininho ou na menininha. Quem fizer o gol primeiro, vencedor. Se a bola ficar mais aqui, ó, e terminar o tempo, os meninos é que ganham. Porque tá mais no campo, eles tão quase fazendo gol. Se a bola estiver aqui e terminar o tempo, quem ganha são as meninas, tá? Atenção! Quem vai ganhar? Vai ser menino ou menina? Menino ou menina? Começou! Vai, 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 gato! E os meninos ganharam! E o beijo vai pra quem, Bruno? É, pra minha mãe, pro meu pai, pra você! Obrigada, Bruno! O beijo vai pra quem, Marcelo? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você! Obrigada, Marcelo! E agora vamos ver quem tá fazendo os testes. Os testes pra praquilo. Primeiro vamos chamar o Marcelo, né? Que já é o nosso paquito. Ô, Marcelo! O Didio! Tá fazendo o teste também, o Rob. O Claudio. E o teste pra praquilo também com o Marco agora, o Marco Aurélio. Oi, Marco, tudo bem? Oi, tudo bom. Fica aqui pra frente, por favor. Quantos anos você tem? 17. E por que você quer ser paquito, Marco? Pô, eu sempre tive vontade de cantar no conjunto. E eu adoro essa vida de câmera, luz. E você tem voz boa? Eu tenho. E você gosta de dançar também? Também gosto. Você já cantou alguma vez? Ah, já fiz locução de vários eventos. Mas cantar assim nunca? Nunca ouviu sua voz numa música? Não, em música não. Hum, curiosidade então, hã? E se você for paquito, além de cantar, você também não tem que aprender a fazer vários tipos de dança. Jazz, sapateado, patins. Você topa? Você gosta? Você já tem um jeito pra isso? Tenho. Além disso, eu sei patinar. E tudo bem, sapateado. Que bom, então. Então, olha, gente, quem tá vindo fazer teste que nem o Marco Aurélio, manda, por favor, uma foto, mais ou menos desse tamanho aqui, assim, tá? Com todos os seus dados atrás. Caixa postal 37.826, 37.826, Rio de Janeiro. E logo a gente já vai escolher os outros paquitos, tá? Temos só o Marcelo, o Didi que tá fazendo o teste, o gauchinho. Você é carioca? Sou. E o Paulista e outros carioca, né, Claudio? Cláudio é tão tímido quanto o Marcelo. Por que os cariocas são tímidos? Ah, não, fala pra mim, que eu tava vendo vocês no vídeo, você é tão tímido quanto o Marcelo. Não sei, é, a gente combinou com o que eu fiz. Combinaram antes de ver? E, pra ser paquitos, tem que ser macho. E o Rob, vai pra São Paulo, vai voltar, vai ser paquitos, vai morar aqui, como é que fica? É, a gente ainda tá resolvendo, né, pra ver se eu vou ficar aqui ou eu vou pra São Paulo. Hum, tá resolvendo, adoro se tu quer o sotaque dele, eu tô resolvendo. Tão bonitinho. Hum, tem boa sorte pra você, tá, Marcos? Tchau, Didiô, tchau, Marcelo. Tchau, Rob. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. Matei nem um mundo de gatinho em casa agora com os meus pecitos e beijos de todos os paquitos. Agora nós vamos curtir, hein, no nosso sol, a primeira atração musical. Prepare-se, levante, dança e cante, faça o que quiser. Solte a franga maravilhosa, com metralha. Tchau, Marcos. 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 E eu tenho uma vida diferente da sua Já tive mordomia, mas não te dormo na sua Não quero nem saber que dia é de oração Pois não sou um fruto novo de uma nova geração A geração que não pensa, que não sabe o que fazer Quando ver a burguesia, é uma conta de poder E eu sei que você pensa que estou ficando louco Lamento o meu futuro, se já acorda no pescoço Mas eu não mudo a minha opinião Seu trabalhador, você ainda me chamou de ladrão Você me chamou de ladrão, eu volto logo pra correr Não sou aqui no mundo inteiro, nem no luta, sabe o rei Se eu me pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se eu me pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Mas não me se liga, não pisa mais aqui Não é porque que eu sou negro, você vai pisar em mim Eu já rodei uma vez, não rompo nunca mais Não serei ovelha negra na cabeça do meu pai Vem como grita verde branco, o negro vai à guerra O negro ajudou a construir a nossa terra Hoje você discrimina, critica a posição Não lembra a pele branca na forma da mão Não canto rap, faço tudo pra esquecer de diferente Se quiser que para o mundo não vou ser Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Eu tenho uma vida diferente da sua Já tive modomia, mas não diz o mundo nas ruas Não quero nem saber que o dia é que horas são Pois eu sou o fruto novo de uma nova geração A geração que não pensa, que não sabe o que pavor Quando eu ver a buvezia, sou mais força do poder E eu sei que você pensa, que estou ficando louco Talvez o meu futuro seja a corda no pescoço Mas eu não mudo a minha opinião Seu trabalho do outro, ainda me chamam de ladrão E se me chamam de ladrão, eu volto logo pra correr Não sou aqui no mundo inteiro O negro luta pra viver Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Bebade! Quando eu me desligue, pra não pisa mais da fila Não é porque eu sou negro, que você vai pisar em mim Hoje arrumei uma vez, não rodo, nunca mais Não serei ervela negra na cabeça do meu pai Então com vista verde branco, o negro vai a guerra O negro atendou a construir a nossa terra Hoje eu vou ser discrimido, não critico a abolição Não lembra a pele branca, eu tô na palma da mão Eu canto o resto, faço tudo pra ser ser Indiferente, simplesmente para o mundo, não você Se hoje eu pareço um milão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Se hoje eu pareço um milão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Se hoje eu pareço um milão pra você É porque antes não me deram chance de vencer Se hoje eu pareço um milão pra você É porque antes só me der a chance de vencer Metralhas, gente do céu Valeu, valeu Agora me diga, cadê o disco deles? Pega aí pra mim, vamos, Ruth Os Metralhas, tem também Catito, né, nesse disco Catito, Edimal, N de Rap, Samba Crew, Mister e o Grupo De Repente Agora me diga, como é que, por quê, o que que é isso? O som das ruas, vocês se juntaram, vocês fazem esse estilo do som da rua Que é brincando, mais falando do que cantando e fizeram discos? Isso, é variado, juntou todos os grupos e tomou um disco pela CBS E quantos anos você tem? Eu tenho 14 E qual é o seu nome? Cristiano Cristiano, e quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Tenho 14 anos Vocês são gêmeos? Não gêmeos Então não me engane, Cristiano e quem? Adriano Adriano E como é que vocês inventaram essa? Como é que vocês curtiram essa? Faz muito tempo que vocês estão assim? É, mais ou menos sete meses Vocês viajaram, viram aqueles caras lá em Nova York fazendo isso? Viram filmes, acharam que dava pra isso? Como é que foi? É que tudo começou com o concurso Concurso, é que... São Paulistas? Paulistas Ah, que sotaque gostoso de ouvir a gente nobre Que legal Que bom então Mas olha, eu queria que vocês vêm assim mais vezes aqui no nosso show No mesmo arrende, adorei Nossa senhora Então vamos mais um pouquinho Vamos mais um pouquinho E eu tenho uma vida diferente da sua Aquele modo mesmo, mas hoje eu durmo na sua Não quero nem saber que dia é que horas são Pois não sou um grupo novo de uma nova geração Uma geração que não pensa, que não sabe o que passa Quando vê a burguesia com a conta do poder E eu sei que você pensa que estou ficando louco Talvez o meu futuro seja a conta do pescoço Mas eu não mudo a minha opinião Eu trabalho e dou Vem dar, me chamam de ladrão E se me chamam de ladrão Eu bote logo pra correr Não sou aqui no mundo inteiro Nem luta pra me ver Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chance de te vencer Vai lá, vó, vó, vocês que estão em casa Vamos lá É bom, né, jeitinho? Tudo bem, eu paro de gritar Tem gente que não gosta de gritar Mas vocês também não vão me calar Nem vão me deixar Para parar de dançar Porque eu quero dançar Eu estou viajando sem sair do lugar E agora? Vamos, vamos, vamos Vamos brincar E a brincadeira que está pensando no pedaço agora É com a canudo Temos a Patrícia Brincando com a Ana Carolina Com a Bianca E com a Aline Vocês três vão puxar a Patrícia, né? Vão puxá-la Ela vai pegar um canudo E vai tentar botar ali na Coca-Cola Assim que ela botar o canudo Desce, né? E ela vai pegar outro canudo Quando fizer o barulhinho Parem de puxar lá Porque nós vamos contar Quem pegou o maior canudo Que vão ser os vencedores Podem ser as meninas Ou podem ser os meninos Que são menstruados Que estão sendo representados por Gildânio 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 Alvã Júnior E Diogo Aluã ou Alvã? Aluã Aluã Quando eu apitar Levanta ele, tá? Tem que pegar o canudo E deixa ele botar lá Desce Para ficar botando os canudinhos Braça atenção Tem que ser rápido E vocês é que tem que puxar legal Senão, ó Ei Atenção, atenção Quem vai ganhar? Menino, menino Menino, menina E vamos ver aqui Se fica desse lado É que eu fico desse lado Começou Deixa ela pegar o canudo primeiro Vai, vai Puxa, puxa Aí Desce, desce Vai engaça rápido, não, ela não pegou Ela não pegou, gente Foi, me conheci Aquela figura louca-pinel Foi numa lambada Foi numa lambada Eu enlouqueci Me deu logo a arma na boca-pinel Foi numa lambada Foi numa lambada Foi numa lambada Mas tudo bem, as meninas também ganharam Ganharam uma bolsa, né? Uma mochila, uma mochila com brinquedo e revista Agora os meninos o que ganharam? Mochila, brinquedo e revista e uma bola Ó, a mochila E o beijo vai pra quem? A minha mãe, pro meu pai, pro meu pai Obrigada, Gil E o beijinho vai pra quem? Quem é esse? Júnior, beijo vai pra quem, Júnior? Beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha avó, pra Pinocca Quem é esse nosso? Quem me arranjou o convite Diogo Um beijo Um beijo pra minha família toda Parabéns A Luan Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você Obrigada, Luan Parabéns Priscila, fale-me Priscila é a nossa catuxita, hein? A catuxa 2 Aqui, eu queria te entregar mostrando a você o meu título de melhor topmodel 88 Topmodel 88? Nossa! E como é isso? Onde você ganhou? Eu ganhei na atriz psicose Queria também agradecer ao Jorge Santos e a Iris Filho Que me deram a maior força pra eu ganhar esse título E como é que foi? Foi o concurso? Olha assim, durante um ano a gente fez um monte de estilo, assim Aí eles escolheram a melhor topmodel E a topmodel é em fotografia e como manequim também? É, de estilo, assim, fotografia, esse negócio Então vamos ver a nossa topmodel aqui desfilando My boy, põe uma música, por favor Ah, vai ter que desfilar, vai ter que tomar coisas pra fazer Então, vai, vamos lá, desfilando Essa é a catuxita, a nossa topmodel desfilando Aí, catuxita Parabéns, tu também desfila? Vai, desfila então Dá um brinquedo e revista pra nossa topmodelinho E qual é que é o nome? Andressa Andressa, você vai ganhar também Andressa já veio algumas vezes aqui do nosso show, né Andressa? Você é boa, hein Andressa? Você quer ser manequim, Andressa? Já sou Sim, mas manequim grandona Eu vi quando crescer, assim, vai continuar sendo? Vou Ou quer ser outra coisa? Quero ser manequim Ah, então, manequim tu já é, né? Eu queria me expressar errado Quando crescer mesmo, mesmo, ficar enorme, né? Então tá Parabéns pra vocês Hoje dizem que eu sou culpada de muita coisa Mas não é bom ser culpada disso, gente? Comigo Que nojenta Eu sou Eu posso ser nojenta 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 E agora vamos lá, gente Atração que sempre no nosso show Vamos curtir E se você curtir muito Tá a fim de ver de novo Liga pra gente Baixe o fio e peça, tá? 559-2122 559-2122 Atração que sempre Jake Julie Magia clássica No nosso show A gente gosta de brincar de circo Dar com balhotas pra ter palhaçadas A gente adora imitar os bichos quando é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma e não quer parar Vem a porta com a bola no nariz O elefante no canto safaris Vem a magacada toda de uma vez Vem a porta assim de pé de bicho O galhado me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte no meu coração Sempre gosta de brincar de circo Dar com balhotas pra ter palhaçada A gente adora imitar os bichos quando é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma e não quer parar Vem a porta com a bola no nariz Vem a porta com a bola no nariz Um elefante tocando safaris Vem a magacada toda de uma vez Tira a porta com a bola no nariz Tira a porta com a gente em pé de pês O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte no meu coração Respeita o meu público, tua majestade, o meu barquinho O sul da sursa, orgulhosamente, apresenta Vem a porta com a bola no nariz O elefante cantando safaris Vem amar a casa toda de uma vez Vira a porta, a gente pede o fim O palhaço me deixa tão feliz Quando brinco bate forte o meu coração Vem a porta com a bola no nariz O elefante cantando safaris Jake e Julie no nosso show Obrigada, Jake, obrigada, Julie E se os partinhos gostaram é só pedir, tá? 559-21-22 559-21-22 Oi Jake e Julie, magia clássica do nosso show Agora vamos ver o desenho chique É só feliz Depois eu volto Tchau, tchau, tchau Se você quer brincar, você não paga nada Agora você vai ter que insistir no telefone, vai E graças a Deus o telefone está muito ocupado São muitos baixinhos ligando 559-21-22 É 559-21-22 E vão ver quem está tendo a falar comigo no DDX Oh, alô Alô O que você está no microfone? Oi É a Xuxa? Tudo bem? Alô? É, é a Xuxa É a Xuxa? É É a Cristiane? Tudo bem, Cris? Tudo bem É lá aqui no meia, tudo bem com vocês? Tudo bem, aqui no meia é pertinho, né? O quê? É pertinho O quê? Pode falar mais alto? Eu estou falando, é que minha voz está dando eco É, está com um sério eco assim, só um pouquinho É, eu estou ouvindo, está voltando É, está ruim, está voltando a voz Agora eu estou te escutando Tá? Estou Quer mandar um beijo para alguém, Cris? Ah, eu quero sim Para quem? Eu quero mandar um beijo para o meu irmão, o Guilherme, para a Andréia E meus filhos, o Bernardo, para a minha filhada Verônica Para as minhas avós e para a minha mãe E quer ouvir alguma música também no nosso show? O quê? Quer ouvir alguma música no nosso show? Eu quero falar uma coisa do seu show? Ouvir alguma música Ouvir alguma coisa? Música? Ah, não, eu queria ouvir a tua, a tua música Ah, é, a Hilaria Pô, você falou com um desprezo Ah, eu quero ouvir a sua música, Carol O quê? Ah, eu não sei se eu vou cantar, não O quê? Alô? Oi, Cris, ah, valeu Está anotado Um beijo, tchau Um beijo, tchau Ah, eu quero ouvir aquela tua música, né? Tá bom Ô, Cris O quê? O quê que há, Cris? Cris? Quer biscoito? Todos os baixinhos vão ganhar biscoito E dentro do biscoito aqui, ó, também tem uma bola para encher, ó Tem uma bola, ó, para encher também Todos os baixinhos do show ganham traquinas, mas Quem está brincando é que pode ser que ganhe um kitzão da traquinas E também traquinas em Flávia, que é de revista Temos o Vinícius brincando com o João E a Flávia brincando com a Mariana Quando eu acertar, o Vinícius vai passar os olhos vendados e a Flávia também Passeando Aí, o quê que acontece? A Mariana tem que botar esse biscoito na mão da Flávia Para a Flávia tentar pegar o biscoito que está aqui dentro Aí, você, como saca que o biscoito está chegando, pode apagar ela Não deixa, não E põe o biscoito na mão do seu parceiro Se ele pegar primeiro que ela, vocês é que ganham, tá? Valeu, então? Então vamos ver quem vai ganhar, hã? Dá o apício para mim Fecha os olhos da Flávia Fecha os seus olhos Vou botar a orelha assim, para segurar aqui, né? Está vendo alguma coisa, Vinícius? Não mesmo? O Vinícius vai... Quero ver mexer, quero ver dançar É uma praga, Vinícius vai ter um demolar Então... Põe um bubu pra cá, põe um bubu pra lá Nossa canção a cidade vai acontar O trigo e a guitarra, a friga não tomou O chuchu a latir, essa banda é um ferro E na frente lá vão elas, paquitas a dançar Mas que dança que nada, elas querem rebolar E no jazz a tiraria, dançar moderno e vai arranjar Começou! Começou! Vem, 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 vai, 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 vai! Uh! Vai, gato, continua! Pega o outro, pega o outro! Os loucos mudando o agendão As coisas que tanto rebolaram O banquisas sentadinhas nos pintar foram parar Vai, 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 vai! João, você ganhou traquina inflável, brinquedo e revista e um kitzão da traquina e mais um kitinho. E o beijo vai pra quem? É mais meu pai pra você. Obrigada, João. O beijo vai pra quem, Vinicius? Meu pai, eu fui pra você. Você não mentiu, não, viu? Eu tava brincando, tá? E agora eu vou mostrar quem tá fazendo teste das paquitas. Tinha um reclamado, por favor. O seu nome? Letícia. A Letícia e a Patrícia, né? A Patrícia eu já tinha mostrado no outro bloco. E a Letícia tem quatro anos. E a Patrícia? Agora aquela pergunta que todo mundo já sabe, mas por que você quer ser a Patrícia? Ah, porque eu sempre que isso, trabalhar em televisão, assim, eu adoro, eu quero ser a... Então eu quero começar a conhecer isso tudo, como é isso tudo. Mas Paquita trabalha pra caramba, sabia? Pois é, principalmente por isso. Pra mim, já me acostumar com esse ritmo. Tem que ser hiperdisciplinada. Não pode tirar notas ruins no colégio. Se tirar notas ruins, ó. Ei, dança é legal. Tem que aprender a falar uma língua, tem que saber dançar jazz, sapateado, uma série de coisas. Ser altamente disciplinada, porque a nossa chefe poderosa lá... Topas? Toco, claro. É boa aluna? Ótima. Você também é boa aluna? Sou. Isso, sou. Não, mas só depende da gente mesmo. A gente tem que se esforçar. Tá bom, então. Boa sorte pra vocês, tá? Obrigada. E olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu já ganhei, olha. Ganhei um monte de bilhetinhos hoje. Ganhei... Esse aí é meu. É um bombom, garoto. É um bombom. Deixa aí, menino. Olha aqui, ó. Pra botar joias. Ganhei, olha, orquídeas, flores. Ganhei uma flor de crochê. Ganhei um coração aqui, ó, com bombons dentro. Praga, dá licença, que é meu. Praga, dá licença. Praga, para, praga. Falta. Viu só com essa coisa que eu já ganhei? E eu quero agradecer as mães por serem também deixadas baixinhas pra fazer alguma lembrancinha pra mim. Não precisava, sinceramente. E, gente, vocês que estão em casa vão participar do nosso show, não precisa. Mas eu agradeço do fundo do coração, viu? Obrigada. Brigadão mesmo. E agora a gente vai fazer brincadeira com o Ricardo e o Eduardo. A Débora com a Andréia. Quando eu apitar, Débora e o Ricardo. Vocês vão até lá. Vão levantar os traços. E eles é que vão encerrar, botar a boia até o final. Quando a boia chegar no final, é que vocês vão voltar. Não pode ajudá-los, tá? Não pode encerrar a boia até o final. Assim que a boia chegar, volta. Encorre a praga. Vai de novo. Levanta, vai e volta. Fica aí, levanta e continua. Cuidado pra não se machucar. E que vença o melhor, né, gente? Depois da brincadeira, se tiver alguém que tiver tem que falar comigo, por favor, tá? Já pode ficar ali. Atenção, atenção. Começou. Menino contra menina. Ah, 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 ah. Parou. Ó, a boia não chegou no final, hein? Não me engana. Vamos sair de novo. Pode deixar a boia aí. Pode deixar. Deixa a boia chegar no final. Começou. Vamos lá. Deixa a boia chegar no final, Ricardão, coração de leão. A boia tá subindo, Ricardo. Deixa ela chegar no final. Isso. Tem que ser no final. Perdeu uma boia, Ricardo, hein? Quem vai ganhar? Menina contra menino. E quando eles estão brincando de boia, a gente vai brincar que o chefinho mandou. O chefinho mandou pular. O chefinho mandou a gritar. O chefinho mandou a bater palma. Pular. E olha que tá empatado. Tá empatado. Não, o menino tá na frente agora. Por uma boia. Cadê a torcida dos meninos? Cadê a torcida dos meninos? Cadê a torcida das meninas? Ai, 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 caiu. Agora, vai, vai. Yes, meninas. Mas eu estivesse torcendo a torcida dos meninos, gente. Desculpa a minha euforia. Mas é que ele foi, foi companhia. Andréia, um beijo pra quem? Vai pra Dani, que me trouxe aqui. Pra Patrícia, pra Marquinhos, pra minha série. Pra meu pai, pra Natália, pra Valéria. Especial pra vocês. Obrigada, Andréia. Manda um beijo pro seu irmão também, tá? Déia. Quero mandar um beijo pra dona Lourdes, pro marido dela, pra dona Carmélia, que tá ali, e pra dona Leila, pra Mena, e pra você. Obrigada, Déia. Parabéns. Ninguém quer falar comigo? Ninguém tá aí, né? Obrigada, galera. Olha só. De um monte de coisa que eu recebi, uma delas falava assim, Xuxa, falem bem, falem mal, mas falem de mim. O dia que deixarem de falar de você, fique triste, pois você caiu no esquecimento. E quem mandou isso foi a Nira. Nira, né? Oi, Nira. Obrigada. Ela tá pedindo mandar um beijinho pra sobrinha Janice, mas ela só tem quatro anos e não pôde participar do nosso show. Um beijo pra você, Janice. Tá? E ó, só tinha um barato. Obrigadão. E eu queria mandar um beijo pros altinhos que vieram de Salvador, que estão aqui no nosso show. São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Luís do Maranhão, da Argentina, de Manaus também. E queria lembrar as pessoas que estão assistindo o nosso show e estão afim de ajudar. Os baixinhos estão precisando muito da ajuda de vocês. O telefone da PAI é 254-7993. 254-799-73. 254-799-73. Você pode... Ah, nove? Isso é sete. 254-799-93. Tá? Valeu? E é o seguinte, hein? Você pode adotar um baixinho, mandando por mês uma quantia, ou uma pequena quantia pra estudar logo. porque estamos estudando muito de vocês. Rio de Janeiro, tá? 254-799-93. A PAI. E, Otávio, beijo pessoal pra vocês. Obrigada. Um beijo carinhoso pra vocês. E agora a gente vai fazer mais uma brincadeira, hein? Ah, tenta se querem falar comigo. Peraí, 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 te matei, né? Desculpa, vamos lá, vamos falar. Oi! Fala. Alô, Chuy. Tudo bem? Tudo bem, ó. Qual é teu nome? Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo. Chuy, eu queria te elogiar em primeiro lugar, porque... pelo teu cenário, porque você que é lindo. Obrigada. Pelo teu trabalho com os baixinhos. E eu queria mandar um beijão pro Ninho, meu primo que tá do outro lado me olhando, pro Renato, pra Carla, pra minha mãe, e um beijão pra você, Chuy. Muito obrigada, Luiz. De nada. Oi? Chuy, eu queria saber como é que eu faço pra participar do concurso de Paquita. Olha, Gata, eu tenho que mandar foto, porque através de foto chega no Bery. Primeiro, deixa eu te falar pra quem tá em casa também, além de você, é Caixa Postal 37.826. Se você mora no Rio de Janeiro e quiser entregar pessoalmente a foto, você vem aqui na rua Saturnino de Brito, aqui na nossa produção, procura o Bery, a partir das 11 horas. Entrega a foto pra ele. É feito primeiro através da fotografia, fotogenia, né? Depois é feito o teste de dança, depois teste de vídeo, depois teste em shows pra ver se pode ser a Paquita. Tá, e eu queria dizer também que isso aqui é maravilhoso, eu adorei estar aqui com você e queria mandar um beijo pra todos vocês, tá? Muito obrigada. Oi. Oi, Xuxa, tudo bem? Tudo, qual é teu nome? Meu nome é Carlos Eduardo. Tudo bem, Carlos? Eu queria alojar o seu programa, que tá muito bom, e fazer um apelo pra que a Jean Pauline fale com o Otávio na missa, que a gente tá desesperada. Ai, que legal! Fala isso aí de novo. Jean Pauline? Jean Pauline. E como é que ela faz pra falar com... Ir na missa do Leblon, na Santa Mônica. Tá legal. Tá bom. Tomara que consiga, viu? Não fica desesperado, não. Não fica. Oi, Xuxa, Panini. Numa boa, Xuxa, Panini. Tá desesperado. Tô desesperado. E agora vamos fazer brincadeira. Temos o Marcos, o Marcelo e o Leandro. E desse lado aqui temos a Daniele, Cristina e Mariana. E vamos brincar de trato de vez. É horrível? Tá bom? Marcos, você não pode ficar sem falar nada, tá? São cinco segundos e vai chutando pra tentar adivinhar o que eu vou botar na sua mão. Tenta adivinhar que são só cinco segundos. Não acertou. Dançou. Vai lá, Marcão. Cebola! Muito bem, Marcos. Uma cebola. Uma cebola. Marcelo. Marcelo. Ih, Marcelo. Dançou, Marcelo. Leandro. Não é amendoim. Não, outro. Toma outro. É... Não, não é. Não é, mas ele... Tem sentido o que ele quis dizer. Não, gente. Mas tem sentido o que ele quis dizer. Sim, não é o mesmo nome, não é. A castanha não é. E nem amendoim, mas eu digo o que ele quis dizer, talvez ele tocou, e só não sabia o nome. Mas ele sabia o que que era. É... Isso que você quis dizer, como é que é? Como é que vem? Vem numa casquinha? É, vem numa casquinha. Dentro de uma casquinha. E é redondinho, é quadradinho, é compridinho? Como é que é? Não é nem redondo, nem quadrado. Como é que é? Faz com a mão. É... Assim, cheio de voltinha. Cheio de voltinha? É. É assim. Ele sabe o que que é. Ele sabe. É... E tem que quebrar pra comer? Tem. Não, isso não. Tem que quebrar a casquinha pra pegar o que tem dentro. O nome diz sinose, tá, Leandro? Eu vou dar ponto pra vocês. Dois pontos dos meninos e agora vamos ver com as meninas. Mariana? Peraí, Mariana. Deixa eu ver o que eu tô vendo, Mariana. Vamos lá. Mas, eu não sei qual é o nome dele. Escuva. 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 Esponja? Esponja. Uma espuma. Escuva embaixo. Estregão. Escuva virou uma esponja. Cristina. Um posto para as meninas, né? Gris. É difícil, viu, Cris? Se você errar, Daniela, as meninas dançam. Que tal? Um a dois. Se você ganhar, empata. Ah, isso nem é o cenôme. Eu não vou pegar. Dani? Concha. Concha, empatado. E meninos e meninas, peraí, 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 peraí. Não vou mudar empate. Vou desempatar. Peraí, peraí. Vou dar só pra Cristina que errou e pra ele. E aí vamos ver. Se empatar, isso, tudo bem. Vou tentar mais uma vez, hein? Cris. Ô, Cris. Agora vamos para o... Quem dançou foi o Marcelo, né? Marcelo. Tapa ele. Tapa ele. Marcelo. Mola. Mola. E os meninos ganharam. Cris, aquele negócio que você não acessou era quiabo. É barra, né? Também não sabia, não. E o beijo vai pra quem, Marcos? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e pro meu avô. E pra você. Cadê o Marcos? Marcelo. Pra toda a minha família. E pra Tânia. e pra Cláudio. Parabéns, Celão. Leandro. Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã e pra todos meus colegas lá da escola. Parabéns, Celão. E agora? Nós vamos surtir. Vamos, 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 vamos. Mais atração no nosso show. E atração musical. Vamos atorar, gente. Pode levantar. Pra cantar. Com Moraes. Moraes Moreira. Por que parou? Parou por quê? Parei porque vi violência Parei porque vi confusão Se a gente tomar providência Desarma a polícia e o ladrão Parei pra ficar na escuta Pra ver outro bloco passar Na praça não cabe disputa Se toca quem sabe tocar Pega no cabelo dela, maluco Pega mais um puxadão Pega como eu pego eu, não machuco Pego pelo coração Quem não é de querer bem Quem não é de bem querer Parou por quê? Parou, parou por quê? Pega no cabelo dela, maluco Pega mais um puxadão Pega como eu pego eu, não machuco Pego pelo coração Quem não é de querer bem Quem não é de bem querer Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Parei porque vi violência, parei porque vi confusão Se a gente tomar providência, desasma, polícia, ladrão Parei pra ficar na escuta, pra ver outro bloco passar Na praça não cabe disputa, se toca quem sabe tocar Pega no cabelo dela, maluco, pega mas não puxa não Pega como eu pego, eu não machuco, pega o meu coração Que não é de querer bem, que não é de bem querer Parou porque, parou, parou porque Pega no cabelo dela, maluco, pega mas não puxa não Pega como eu pego, eu não machuco, pega o meu coração Que não é de querer bem, que não é de bem querer Parou porque, parou, parou porque É, parou porque Por que tu parou? Ó, aqui a gente não para, né? Aqui não ia parar, aqui não tem violência Aqui não para Não Aqui só tem coisa bonita, esperança, criança E aí, compadre, fala-me tudo Pô, essa música tá demais, né? Ó o barato Vai virar um hino, quando parar alguma coisa a gente não tá afim Que pare, com certeza a gente vai lembrar dela e vai ficar cantando, né? É isso aí, aquela nova maneira de pedir mais um, né? Mais um Então a gente pergunta por que parou Bis, bis, não, parou porque Ê, vida Super beijo pra você, obrigado por estar aqui, tá? Tá, eu queria mandar beijinho também hoje Mande, mande Mandar um beijinho pra minha mãe Lá no interior da Bahia, em São Paulo Um pra meu amigo My Boy Ê, My Boy E um pra você Muito obrigada Fala aí, My Boy Parou Fala, My Boy Valeu, irmão, boy Obrigada, tá, Maradão E por que parou, gente? Ah, eu já sei por que parou Parou porque tá chegando a hora, My Boy Que bate forte Bate forte Bate forte Forte Muito forte Ai, tantas emoções Bicho Recado de coração De flor para berry Nem importa o dia Hora e lugar Qualquer coisa é uma razão Para em você pensar É o nosso berry? Berry Berry Chiquita Você tem um sorriso lindo de criança É a luz que me ilumina É a água que molha meu corpo Se eu pudesse Me carregava para perto de mim Adoro vocês Francisco Chagas do Ceará Obrigadão, Francisco Um beijão Dá uma molhada nele Uma molhada Uma molhada Molhando Dá uma molhada Beijo de Júti Recado de coração para o Nil Eu fico pensando na sorte Que a Chiquita teve em ter você Como namorado Foi você um gatão Será que ela passa um pouco dessa sorte para mim? Te adoro Esperança É, quem tem nome como esperança Não tem que perder esperança, né gato? Vamos em frente Claudemir da Bahia Se algum vento forte soprar a sua face Não se assuste É minha saudade Que te beijo em silêncio Te amo Jane de São Gonçalo Jane Se você também está afim de mandar o seu recado do coração Manda mesmo Manda aqui para a caixa postal 37648 37.648 Rio de Janeiro Vou ter o maior prazerão de falar aqui no nosso show, tá? Se você está afim de mandar por telefone, pode mandar Se você está afim de mandar pessoalmente, que está passando aqui na frente da nossa produção Manda também, tá? Por cartinha que eu vou mandar aqui, tá bom? Bate forte, né, my boy? Bate tão forte Tão forte E agora vai meu recado para vocês que fizeram o nosso show um baratão Espero que tudo fique legal para você, hein? Que ela ligue para você Muito obrigada Um beijo carinhoso a vocês que participaram do nosso show Botando a boca aí no mundo Conversando comigo Obrigada Espero que você tenha se divertido Lá fui eu Peraí, my boy Levanta a mão quem gostou Agora dá um aproveito e dá um tchau Obrigada Levanta a mão e diz quem gostou Tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Pra quem não é brasileirinha e tá curtindo o nosso show Kisses, 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 bate, 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 o mecito, mecito Beijinho, beijinho Para Ana Cláudia Marques, que mora em Santos Para Priscila Abdo, Pindilate, que mora em Santa Fe do Sul, São Paulo Para Vovó Celeste, que mora em Jardim Novo, Realento Para Marcelo, que mora em Porta Grossa, Paraná Para Rafael Pancaro Paiva, que mora em Pelotas, Rio Grande do Sul Para Maria das Dores, Jacinto, que mora em Araucária, Paraná Super beijo gostoso pra você, baixinho, que eu não disse o nome Mas eu sei que ficou ligadinho no nosso show Curtindo, telefonando, escrevendo, pulando, dançando do outro lado Esperando de repente que eu mandasse um beijo carinhoso pra você É pra você dar retotinho o seu Um super beijo nessa dochecha, muito obrigada pela linda companhia É a melhor coisa que tu pode me dar Falem, continuem falando Falem de mim, falem mais que eu gosto Mas o que eu mais gosto disso tudo é saber que Falando, falando, falando e você ainda sai do outro lado Não adianta mentir, não adianta inveja, nada Isso é verdadeiro Valeu Super beijo pra você Que Deus te proteja mais e mais e mais Eu volto, tchau, tchau Vamos lá Brasil A tarde tá pintando, pintando Se divirta, se divirta Pule, cante, dança Seja feliz E conta comigo Porque terça-feira eu vou estar pertinho de você Amanhã, cedinho Pra jantar nos ponteirinhos Quando eu tiver no oito E o grandão no doze Eu tô pintando na papelinha Vamos deixar ela fervendo E vamos brincar até meio dia e vinte Se cuida Se cuida bastante Porque eu quero pular demais contigo amanhã Porque é sempre muito bom estar com você É sempre muito bom brincar com você Tchau, boa Tchau, boa Tchau, tia Tchau, tio Tchau, pai Tchau, mãe Tchau, meu batinho Até amanhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau